Vamos entender como funciona o carro das multas da Prefeitura de São Paulo. Olha que maravilha. Olha o Estado protegendo você de ficar com seu dinheiro, né? Tomando dinheiro seu, alegando estacionamento errado. Vamos entender esse assunto. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, tá? Eu que achei aqui nos jornais mesmo, mas eu agradeço de qualquer forma a todo mundo que sugere notícias lá no site. Se você não sabe, o nosso site é o http2.2 barras ancap.su. Tá aqui, é só entrar lá. Você pode criar uma conta pra você aqui. Você vai escolher um nome qualquer. Pode escolher um nome engraçadinho. Pode usar o seu nome também. Não interessa. Escolhe o seu e-mail, coisa e tal. Uma vez que você tiver criado a sua conta, você pode vir aqui, ó, sugerir pauta. Que você pode, então, sugerir uma notícia pra gente falar aqui. É só botar o link da notícia. Se quiser acrescentar alguma informação também, aparece um campo lá pra você colocar alguma coisa. Então, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias por aqui. E obrigado também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que maravilha, né? O governo sempre preocupado em ajudar o cidadão. Não, o governo arrecadar dinheiro? Não, que isso. Ele quer a sua segurança, meu amigo. Lógico. Imagina se você ficar com o seu dinheiro, você pode acabar gastando esse dinheiro com pinga, pô. Pode acabar gastando com droga. Já pensou? Que perigo? O governo tá te protegendo, tá tirando o seu dinheiro pra você não gastar com besteira, pô. É isso daí. É pra isso só que serve isso daí. Porque pensa bem. Exatamente o que esse carro faz? É só para arrecadar dinheiro para o Estado. Evidente que é. Como você sabe, já falei isso várias vezes pra vocês, é isso daí. O Estado é uma máquina de roubar pessoas. É exatamente isso que ele faz. Ele cria todo um suporte, uma estrutura, pra poder tirar dinheiro de você, e depois passa com um carrinho lá, ó, só fotografando a sua placa do carro que tá estacionado e cobrando grana de você, né? Aliás, é muito curioso esse negócio, né? Porque o Estado acaba se colocando... Você lembra quando começaram a surgir os flanelinhas aqui no Rio de Janeiro? Acho que em São Paulo também, na mesma época, né? Um absurdo que era. Como é que o cara se acha dono da rua, né? Ele vai lá e cobra pra você estacionar o carro e coisa e tal. Que absurdo. Como se ele fosse dono da rua, né? Um absurdo isso, né? Como é que o Estado acabou com flanelinha? O Estado tomou conta. O Estado agora é o dono. Se acha o dono da rua. Não, não é. A rua é um espaço público. A rua é o direito de passagem. É o espaço de passagem. Então não tem esse troço, não. Ou seja, o Estado vai lá agora e cobra se você parar o seu carro lá, estacionar o seu carro na rua. Olha que maravilha, não é mesmo? Esse aqui, então, é o carro da Sete. Em tese, é pra fiscalizar... Zona Azul, né? Deve ser aquela zona de estacionamento pago, não é isso em São Paulo? Eu imagino que seja. Aqui no Rio tem isso também. A gente chama só de zona da Sete. Também tem uma Sete. Também é Secretaria de Trânsito, não sei o que é lá. Então, é exatamente isso. Passa lá, ele vê a placa do carro. Se o carro não pagou a taxa lá pra ficar estacionado, ele vai lá e multa, né? E ainda fala que estacionamento irregular é infração grave. Olha só que coisa, né? É realmente uma coisa muito perigosa um carro estacionado lá num lugar que o governo não quer que ele estacione, né? Realmente é uma coisa impressionante isso. Como é que esse pessoal... Como é que é feito pra roubar dinheiro? Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro é feito única, exclusivamente, pra tirar dinheiro. É um caça-níquel. Não serve pra absolutamente nada em termos de aumentar a segurança, melhorar o trânsito, nada disso. Só serve pra arrecadar dinheiro. É um absurdo completo esse tipo de coisa. E pra você ver como eles arrecadam, olha só. São 80 veículos circulando pelas ruas, meu amigo. Pra você comprar 80 carros, vai ficar circulando pelas ruas, aplicando multa. Por quê? É porque você vai tirar de multa mais do que o valor de 80 carros, né? Lógico. Senão você não faria esse investimento, né? Isso sem contar, lógico, combustível, a pessoa dirigindo, o funcionário público lá dirigindo, coisa e tal. Então, no final das contas, meu amigo, olha só que loucura isso, hein? É muito dinheiro. Era o que eu falo, cara. Estado funciona assim. Socialismo funciona bem pra caramba. Funciona praquilo que foi previsto. Que é roubar dinheiro da sociedade, roubar dinheiro das pessoas e botar dinheiro na mão do político, na mão do amigo do político, na mão do funcionário público de alto escalão. O resto, meu amigo, ah, mas o Estado não dá educação, não dá saúde. É, mas quem disse que ele foi feito pra isso? Te enganaram, meu amigo. Isso aí, quando eles falam isso, é pra te dar aquela moralzinha pra tu achar que pode ser roubado e não reclamar muito. No final das contas, meu amigo, não é pra isso que o Estado serve. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.